A morte de um professor da rede privada, em que pese as circunstâncias, não pode ser ignorada. E por isso, os protocolos devem ser reforçados no prédio da escola, nas casas e nas vizinhanças. Isso porque implantar o novo normal na rede pública demandará acompanhamento rigoroso das rotinas, não apenas nas escolas, mas em todo o entorno. Afinal, estudantes e professores não são um carro que saem do ponto A para o ponto B e retornam ao ponto de origem. Há muitos caminhos entre a escola e a casa, e é exatamente neles que mora o perigo.